Um menino de sete anos que vive como antigamente em um dia de mata-porco no interior de Santa Catarina. É isso que nós vamos te mostrar no vídeo de hoje. Estamos aqui em Laurentino, gente. Aqui pertinho de Rio do Sul, aqui na localidade de Serra Caçador. Né, Lauro? Verdade. Alguma dúvida? Tu sempre me põe esse chapéu ridículo. É, hoje a gente tá com esse chapéu aqui de novo que da última vez ele deu audiência, que a gente botou no programa do milho lá, daí vamos botar de novo pra ver se dá audiência. Hoje é um dia de matar porco. Temos um antiguinho aqui. Vem cá, Benjamin. O Benjamin é um grande fã nosso. Vem aqui, ó. Tu é um antiguinho, né? É. Tu ajuda o teu vô sempre a matar porco? Sim. Tu gosta de fazer coisas de antigo? É. Tu gosta de roça? Tudo. O que mais tu gosta aí de antigo assim? De... só. É muito importante saber o que vocês plantam. Milho e feijão. Mas eu não planto maconha. Não? Meu Deus. O que a gente faz com quem planta essas porcaria? A polícia. Isso aí, ó. Não precisa nem de proerre demais de pudim da vírus. Parabéns, Benjamin. Vamos mostrar aqui o... Meu Deus. Aqui dentro, o animal. Veja um animal, gente. Não olhe de chapéu, no caso. Tu que é especialista em mursilha. Mursilha. Cada um tem a sua função aqui. Aqui cada um. Um faz o fogo. Esse aí é o meu irmão mais velho. Ele faz o fogo ali. O neném arruma a banha lá. E eu vou pra mursilha. Tá. E daí que nem agora aqui, o que tu vai fazer? Vamos desossar o bichinho pra preparar ele agora. E o senhor só faz o fogo? Não, fui eu que matei. Que não tem mais pistoleiro que nem antigamente, só eu. O senhor é pistoleiro? É. Olha o chapéu dele ali, pistoleiro. Olha ali, ó. Bala aqui, né? O Django volta para matar. Esses filmes é dos antigos, esses filmes é bom mesmo. Quantos irmãos que vocês são? Sem um e oito. Irmão? Pistoleiro. Tudo pistoleiro. Aqui já tá a pele daí do porco. Vai ferver e depois vai tudo junto pra mursilha. Vamos lá, né, Laura? Benjamin, com quantos anos assim tu começou nessa vida assim de antigo e de matar porco e tudo mais, tu lembra? Eu acho que foram cinco anos, quatro, não sei, eu acho. Não sabe bem certo, né? Não. Qual que é o segredo assim do dia de matar porco assim? Matar na chuva e tratar bem. Chiqueiro bom, bastante ração, daí ele já pode matar, fica assim. Cara, tu é muito bom, cara. Aqui nós estamos aqui embaixo nas baia, olha o tamanho do porco aqui, gente. Qual o nome desse porquinho? O nome dele nós chamamos de Chico. Quantos quilos deve ter esse aí? Ah, ele dá perto de trezentos quilos esse porco. E ele cresce mais, e é filhotinho ainda, tem uns dois, três meses. Laura. Quanto tempo pro porco ficar assim? Quantos anos tem esse porco aqui, mais ou menos? Ah, deve estar com uns três anos mais. Uns três anos. Imagina quando ele chegar na idade do Lauro. Tu ajuda a tratar os porcos aqui, não? Não, eu não moro aqui, eu moro ali perto daquelas duas lombadas ali onde tem aquela igreja. Mas tu queria ter porco em casa? Não. Não queria? Mas tu não é antigo, tu é antigo ou tu é novo? Os dois. Ah tá, então tá bom. O Thiago ele faz fogo com cera veicular. Cera de passar no carro, olha aqui ó. Olha ali ó. Cera, tu bota um pouquinho de cera ali embaixo e taca fogo depois. Taca fogo. É um já, pega na hora. Ele bota numa ponte. Caramba, pega ligeiro, hein? Olha só. Olha ali, acende lá dentro. Quinta-feira à noite, a gente ia assar uma limpecinha em casa. Aqui ó. Lembrando que este programa é patrocinado pela Rede Cooper. A nossa cooperativa via crede. Cooperando e transformando vidas. E plano boa vida. Para coisas boas da vida. Boa vida. Olha ali ó. Olha ali. Aqui daí, aqui embaixo é a parte do pernil que o senhor tá tirando. Não, o pernil tá aqui ó. Mas olha só. Gustavo. Tu tá atravessado hoje? Aqui é a paleta aqui embaixo. Nunca comprasse a Ana Cooper? E antigamente vocês desde criança já ajudavam também? Mataram? Oh, nós com a idade dele nós íamos para a roça. E viva a terceira idade! Hoje não pode porque de menor não pode trabalhar. Não pode trabalhar, né? Foi a pior coisa. Vai, pode, né? Né, Lauro? Que maconheiro. Pé, as coisas já deixa pra feijoada depois daí. Vocês jogam fora os pés ou usa? Eu não sei o que é que eles fazem. Eles que botam é no feijão, feijoada, hein? É, limpar bem limpinho, tirar as unhas. Sim, sim. Levar na manicure. É, daí sim. Ó, e tem engaiteiro gente aqui. Na verdade temos uma dupla, né? De artistas hoje aqui. Como é que é teu nome? Matheus. E tu? Bruno. É, você sempre toca junto ou não? De vez em quando, quando dá. Na maioria das vezes sim. Mas vocês tocam profissionalmente também? Vocês têm aparelhagem e tudo? Bastante. Bastante festa de família, restaurante e bar da região. Então toca uma música aí pra nós, cara. O pessoal aí tá trabalhando também. Tira! Ó o Bozeirão. Vou gastar na farra tudo que eu arrecadei. Mas não me importa, quando eu gasto eu sou feliz. E na semana que vem, faço de novo o que eu fiz. Qual que é? Vocês têm rede social? Vocês trabalham em rede social? Como é que é? Temos, tem a rede social. Quem quiser seguir lá nós. É MatheusN0. Como é que é o teu? Bruno.o.gaiteiro Como é que... Como é que é, Bruno? Bruno.o.gaiteiro Tu gosta de Milionários José Rico? Gosto. Que cantor tu gosta? Gosto do... Seu Doris Sampairo, Leonardo. Nesta longa estrada da vida Vou correr e não posso parar Cuidado, né? Cuida os dedos, meu. Cuidado. Corta bem certinho ali. Inspira o outro. Ele vai dar uma facada daqui a pouco ele ficar incomodando. Meu anjo. Ui, essa faca tá fiada, meu anjo. Essa faca aí deve ter desde criança já, né? Ah, mas essas facas de antigamente vão pra sempre. Pois é, hoje em dia que é uma porcaria. Hoje em dia não vale nada. O que é que eu trouxe? Ah? As facas dele ele não trouxe? Não trouxe as facas dele. Ele quer tirar o fio da de vocês, né? Ele não é bobo? Imagina cortar um osso desse ali, o fio que vai, né? O fio que vai. Deixar um pouquinho de carne pro torresmo ficar bom, né? Deixar um pouquinho de carne sempre no torresmo. Inclusive o senhor me dá um pacotinho pra eu levar depois. Só aqueles que ajudam a mexer, né? Pode levar torresmo, né? E aí, tu já botou sal ali ou bota depois? Não, ninguém nem usa botar sal. Acaba com o tacho. Ferruja o tacho depois. Tu bota quando daí? Ah, enferruja o tacho depois? Tirabanha o torresmo, daí bota dentro de uma bacia. Bota o sal e mexe bem. O sal enferruja com qualquer coisa, né? Olha ali, pra não enferrujar o tacho eles não botam sal. Bota só o torresmo. E olha o fogo, olha o fogo ali embaixo. O DLT daí pode dar uma acalmada. Só não tem que mexer no começo pra ela não grudar. Tu bota um pouquinho de azeite daí? Pra ele não grudar. Bota um litro de água. Um litro de água? É. E a banha que estira da barriga, que nós falemos a sonda, eu deixo pro final, porque se botar aquela... Tem muita gente que usa botar aquela já no começo, né? Daí ela queima muito rápido e queima outra banha. A banha da barriga? Ela tá fora da barriga, só a última vai. Vamos tirar essa aqui. E daí vamos lá mostrar a mursilha. Ação do figo, coração, cabeça. A pele estão assando lá dentro, pra não misturar. Afinal a pele cozinha muito rápido, ela se desmancha muito, né? Até que cozinhem isso aqui. O segredo de uma boa mursilha, assim, tu saberia dizer pra nossa audiência? Temperar. Temperar. Sabe os temperos que vai na mursilha ou não sabe? Hum... Mais ou menos assim? Cebolinha e salsinha. Ah... E eu não sei mais também. Dei sal. E qual que é o pedaço do porco que no dia de mata-porco, tu mais gosta de comer, assim, com o teu vô? Torresmo. Muito bom! E na escola, assim, os teus amigos, eles têm o costume de matar porco também? Ou tu é um dos únicos ainda? Sou dos únicos. Tenho um de cabelo pintado lá, mas não é da minha turma. Tu assiste bastante o Lauro? Assisto. Todos os vídeos nossos tu assiste, né? Aham. Qual que tu mais gosta nos nossos vídeos? Aquele do milho lá, que vocês gravaram faz tempo e esse novo. Ah, os dois do milho lá na casa Ziver, tu gosta? Olha só que menino antigo, ele gosta dos dois vídeos que nós gravamos lá colhendo milho. Quanto tempo já tá agora ali, já mexendo? Uma hora. Filma os olhos dele da fumaça. Já viram chorar em alemão? Olha. Bom dia. Oi, bom dia. Tudo certo, querido? Tudo certinho. Tudo certinho. Tudo certinho. Vocês estão abastecendo agora? Estão abastecendo. Já falei com meus colaboradores. Nós vamos vir pra cá, vamos fazer uma van. Serra Caçadoras. Opa, Serra Caçadoras. Vamos botar uma van aqui. Vai ser a loja número 176. Com certeza. E a gente vê que conforme vai passando o tempo vai chegando mais gente, né? De manhã não tem ninguém, né? Agora que tá chegando a hora de comer, o povo vai chegando, né? Exatamente. O povo vem pra hora que o torreiro tá pronto, né, Gustavo? Pra ajudar não vem bem pouco, mas pra comer... Isso. O Jairo é ele que nos convidou, gente. Ele que é lá da Ótica Zaniz aqui, Relogiaria e Ótica. 16 anos já de Ótica, de Relogiaria, de Joalheria também. Então a gente tem uma loja bem completa hoje. É, ele que trouxe nós aqui. A gente ficou muito obrigado pelo convite. Você que precisar de Ótica, pessoal de Rio do Sul, vem de todo o Alto Vale, vem pra Laurentino por causa da Ótica. Pode vir lá que as meninas estão preparadas pra atender todo mundo. Show de bola. Obrigado pelo convite, tá Jairo? Valeu, querido. Show, querido. E hoje em dia, a maioria das crianças, ela gosta de ficar o quê? Mastigando chicletes. É, elas gostam de chicletes. E o Benjamin, como ele é antigo, ele tá aqui ó, com uma pele de porco, né, Benjamin? É. Tu gosta de pele de porco? Sim, eu vou comer agora e mostrar pra vocês. Quem diria, não? Esse piá é muito bom, cara. Tu come bastante pele de porco? Às vezes, né? Quando mata porco, daí tu... Eu como. Isso aí é pra murcilha, eles vão usar, né? Com as peles. Show. Então, agora já tá sendo tirado a primeira leva de torresmo. Esse é o torresmo que tu gosta, não? Sim. Esse de porco, assim... Eu não gosto daquele de mercado. Ah, não. Prefere o feito aqui do coluno, né? É. Tu sabe como é que faz a murcilha, né? O que é isso aqui que tá aqui em cima da mesa? Tripa. É tripa? Uhum. E daí bota a murcilha dentro da tripa? É. Primeiro tem que moer a murcilha. Moe a carne ali cozida. O tempero, né? É. Depois tudo dentro da tripa. Tu já ajudou a fazer a murcilha? Tu gosta? Eu já vi o processo. Assim, se um dia precisar, a fome tu não passa, né? É. E a plantação, assim, o que que tu gosta de plantar, assim, na roça? Mais é milho. Porque ele serve pra tudo? É. Eu uso pra comer. Tu usa pra comer o milho? Tu come milho? Claro. E polenta, tu gosta? Gosto. E que comida tu não gosta de comer? Hum... Pode ser de carne? Pode. Frango. Frango tu não gosta muito? Essas coisas de hoje em dia, assim... Sushi. Sushi tu come, não? Às vezes, mas eu não gosto muito, assim. Agora eu tô parando de comer. Tá parando pra ficar mais nas coisas antigas? Pizza, essas coisas, tu gosta? Gosto. Ponto. Que é de italiano. Hahahaha. Tem um italianinho? É. Agora tá no ponto, agora? Tá no ponto, Di. Muito bom. Voltar ali na... Na guele. Tirasse o paninho, ó. É. Vai mais ligeiro, assim. Vai mais ligeiro. Todo mundo quer comer, daí vai demorar muito. É. Principalmente eu. Hahahaha. Tu vai ser o primeiro, né? Tu tem um canal no YouTube, Benjamin? Tenho. Como é que é o teu canal? Tu se lembra? Arroba Benjamin Galdério. Galdério. Ó, o pessoal da Rádio Mirador aqui de Rio do Sul tá aqui também. Pessoal da Alternativa, a Rádio Alternativa aqui de Laurentino também. É um evento. A matança do povo. Ó o Darcy, Darcy. Que legal, né, Gustavo? Que legal. Você entrevistando eu, eu vou... É, um entrevista o outro agora, né? Vamos ver quem faz a pergunta mais interessante? Vamos ver. Tá gostando? Tô gostando. Quanto tempo de rádio você já trabalha? 27. E você, quanto tempo de trabalho? Eu tenho 28 de vida, cara. Caramba, eu tenho que respeitar muitos, cara. Muito bom. Parabéns, ó. Não, tamo aí. Tamo na luta, né, cara? Que legal. Mas eu gostei muito. Não conhecia vocês pessoalmente, mas já sigo vocês, viu? Muito obrigado, cara. E admiro o trabalho de vocês. Muito obrigado mesmo. A gente fica muito feliz. Porque fazer o que vocês fazem na rádio, a gente sempre fala. Se a gente vem, grava o que quer, depois edita o que ficou bom, bota na hora que não. Vocês é ao vivo. Não tem, né? Não tem essa frescura. Então a gente admira muito o trabalho de vocês. E qual que é o recado assim que tu daria pra nós encerrar esse programa? O recado que tu daria pra nova geração, pros meninos da tua idade que estão assistindo. O que que tu gostaria de falar pra eles assim, pra eles incentivar eles a serem antigos? O que que tu gostaria de falar? Vocês tem que começar a serem antigos, não essas coisas de hoje em dia. Então fechou. Muito obrigado pela tua entrevista, tá? Tá. Valeu. Isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, relembrar um pouco das coisas do passado e também ver essas novas geração aí que são que nem antigas. Tu gostou do vídeo de hoje? Sim. Quer mandar um abraço pra alguém? Pra minha avó. Como é que é o nome dela? Luzia e também pra minha mãe, Samara. Fechou. Então um abraço pra Luzia e pra Samara, mãe e vó desse menino antigo. Comente se você gostou, se você conhecia já uma criança tão antiga que nem o Benjamin. Muito obrigado pela sua audiência. A gente até o próximo vídeo e já sabe, né? Um beijão no coração! Um beijão no coração!